O que é que você está viciando? Ah, é do negócio do Pablo, né? É, você falou com ele É claro que eu falei com ele, você acha que eu sou irmão que não cumpre as coisas? Tá, e daí o que ele disse? E daí que o Pablo falou... Fala logo, desembucha Ele falou que gosta de você ainda Ai meu Deus Ele falou que gosta muito de você, Laura, então você está, ó, ferrada Cala a boca, Bente, é minha, eu não estou ferrada Ah, pera aí O que? Você está ferrada assim Você não acha errado, você está escondendo as coisas do pai e da mãe? Ai, Benjamin, foi só uma vez, relaxa É, Lauren, eu acho isso muito errado e eu estou pensando numa coisa O que você está pensando? Não está pensando em falar para eles, né? É isso que eu estou pensando, Lauren Benjamin, pelo amor de Deus Não, a gente tem um trato Não, não tem trato nenhum, Lauren E eu acho errado Vai que esse menino, ele é do mal e faz alguma coisa de mal com você Tá, olha só, eu posso arrumar você com a Lindsay Hum, mas só isso não adianta, porque ela gosta do joelho e eu não estou nem aí para ela mais Quê? Ela gosta do joelho? Não sei, eles estavam conversando Você é louco? Eu tive uma ideia O que? Pera aí, galera, galera, galera O que eu posso fazer com a minha irmã para ela, para eu não contar um segredinho dela? Ai, cala a boca, Benjamin Ah, o Manito me deu uma ideia Quê? Manito? Isso, é que... Ah, tá, você não vai entender Ele me deu uma ideia A gente vai brincar de sim para tudo e você vai ter que dizer sim para tudo para mim Tá louco? Eu não vou fazer isso, eu estou indo embora, Benjamin Tá, deixa eu ligar para a mamãe e papai e mandar mensagem de aparelho Benjamin! Benjamin, isso não é coisa que se faça Ai, tá bom Topa ou não topa? Ai, tá bom Um, dois, três e... Você viu esse salto, meu amor? Muito legal, né? É, muito legal, sim Deixa eu dar mais um, agora um girando Um, dois, três e... É, e cheve? O que foi, amor? O que foi? É, então, até que horas você vai ficar aqui na piscina? Ah, dá para a gente aproveitar esse sol, né? Está muito bonito Olha esse céu É que eu estou um pouco preocupada, sabe? Com o que, meu amor? A nossa vida está tão boa, você está preocupada com o que? É, só que tem aquele lance, ainda que eu já te falei Sobre a viagem, ir para a casa do lago, e que talvez não vai dar Quando que você vai falar com a Lauren? Com a Lauren? Hum, tá, eu... Porque você sabe, a Lauren é a que mais faz fogo para ir para aquela casa Tá, tá bom Ah, eu vou brincar mais umas duas horas aqui, tá bom? Ah, não, não, Steve, não, não Acho que já deu Tá, amor Então vamos lá falar com ela logo Não adianta eu ficar escondendo isso, ficar adiando, porque uma hora eu vou ter que contar Tá, tá, então vamos, mas é... Antes eu vou tomar um copo d'água, eu fiquei muito tempo na piscina Tá, tá bom, mas você fica me esperando... Engolei água com cloro Fica me esperando para o lado de fora, viu? O quê? Fica me esperando para o lado de fora Ah, você está com medo da Lauren? Não, não é medo da Lauren, é que talvez ela fique muito triste E você sabe lidar com essas situações mais do que eu Tá, a gente vai dar um jeito Nossa, quanta teia de aranha O que que é isso? Ah! O que que foi? Tá tudo sujo Olha isso, meu Deus, a torneira ligada Mas quem que... Ai, não O que que... Ué, a empregada não limpou ainda? Ai, não, eu falei para ela limpar isso daqui de manhã, Steve Ela falou que ia limpar Cadê essa mulher? Não sei, Bela Ai, meu Deus do céu Nossa, que bagunça E olha essas teias de aranha, é perigoso arrumar aranha aqui e morder os james A gente vai ter que achar ela, a gente vai ter que encontrar ela, cadê ela? Tá, ela deve estar por aí A não ser que ela tenha morrido ou esteja desmaiado em algum lugar para eu desculpar ela Às vezes ela está limpando os banheiros Bela, olha que bonito essa flor de... Essa flor de dólar que foi você que comprou É, isso daqui é de mentira, você sabe, né? É de mentira? É Ah, mas tá muito bonito, meu Deus Tá, você pode procurar ela enquanto eu vou falar com a... Não, não, eu vou procurar ela com você Não, eu procuro ela, você fala com a Lauren Porque era você mesmo que ia falar com ela E daí depois você me ajuda a procurar ela se eu não tiver encontrado Para de ser medroso, é sua filha Bom, tá bom, eu vou falar com ela Tá, só tenta, sei lá, mostrar que a gente não tem culpa, tá bom? Tá, tá bom, pode deixar Amor, aproveita, às vezes ela é empregada, tá lá no sofá Porque eu tinha derramado água lá e ela deve estar lá Ah, tá Deixa eu procurar essa louca Eu vou enfrentar a Lauren agora É... Lauren? Pai? Ah, não, filha, o pai não quer incomodar Eu vou... Eu vou... É, rapaz, eu tô saindo Hum... Tá, tá bom, filha, eu tô te esperando Oi, pai Oi, filha É... O que foi? Você vem sempre aqui? Hã? Não, 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 filha É que a gente tem que... Tá bom, tá bom A gente tem que conversar um assunto meio sério Eita, deixa eu fechar a porta O que é, pai? Então... Ai, meu Deus, não, pai O quê? Eu juro, olha só Eu não... Foi uma vez só, pai Eu juro Uma vez? É E o Benjamin falou que não ia contar Contar o quê? A gente não ia na casa do lago? Hã? Ah, é É Mas o que você estava falando? Era... Ah, pai Coisa de adolescente, entendeu? É o cachorrinho Aquele, acho que ele fez cocô na casa Meu Deus, filha O que aconteceu com ele? Você tirou todo o pelo dele Não, pai Eu acho que ele tá com sarna Tem que levar ele no pet Meu Deus do céu Tem que levar ele no pet urgente Porque é perigoso ele passar para as suas cobertas Tá Pode ser Deixa eu falar rápido do assunto É... Sabe da casa do lago, né, filha? Sim Eu tô tão animada pra ir Eu já avisei a Lindsay Já avisei as outras amigas da escola E vai até os amigos do Benjamin também Até ele tá animado Diz que ele vai levar até o Pablo Temos um probleminha, filha Ué, como assim, pai? É, a gente tem uma reunião de emprego Uma reunião... De emprego? De emprego, não Do trabalho da mãe do papai Dos investimentos Bem no dia que a gente vai pro lago Que pena, pai Que vocês vão ter que cancelar a reunião Não A gente não vai poder cancelar Porque é uma reunião que a gente esperou o ano inteiro Mas... Então... Você tá querendo dizer... Que a gente não vai poder ir Ah não, pai Não, não, não Não quero, pai Ah, pai Todo ano a gente vai Já é tradição da família A gente não pode deixar de ir na casa do lago Vocês já são podres e ricos Eu tive uma ideia Vocês fazem tudo pelo dinheiro Eu tive uma ideia O que? Vocês podem ir primeiro Sozinhos? É, vocês estão bem grandinhos E eu confio muito em vocês O Austin pode levar a gente Isso, e eu confio muito em vocês Eu não quero que vocês Percam essa credibilidade que vocês tem com a gente Eu não quero que vocês escondam nada Viu, mocinha? Tá bom? Tá, pai, claro Eu confio muito em vocês E eu sei que você não ia esconder as coisas do papai Ou ia? Ah? Credo, pai Que isso? Tá, tá... Tá, então eu vou avisar o Benjamin Que a gente vai sozinhos nos primeiros dias Mas os nossos amigos podem ir junto, né? Tá, ó Pode avisar o Benjamin depois Porque ele é meio emotivo E eu não quero que ele fique sabendo disso agora, tá bom? Ah, pai Eu beijo a minha uma pessoa Sim, filha, por favor Ai, tá bom, pai Tá, eu confio muito em você, filha Eu espero que você nunca me ver a ponte Tá, pai, obrigada Eu vou avisar as meninas Tá bom Deixa eu procurar a Bela O quê? Quando que a gente vai levar o Perebinha pra... Perebinha? Deu até nome pra ele? É, por enquanto o nome dele é Perebinha Porque ele tá todo sarnento Tá, podemos levar o Perebinha hoje à noite Tá... Hoje à noite? Sim Tá bom, pai Eu vou esperar então Tchau Tá Meu Deus Ainda bem que ela aceitou... Lincei! Aceitou bem Eu vou procurar a Bela Bela! Vai, 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 vai Sobrou só eu vivo Só eu vivo Vitória Royale Uhul É a terceira partida que a gente ganha hoje Galera, eu vou dar uma saídinha aqui Depois eu volto, beleza? Tá, fiquem aí esperando o papai Porque eu jogo demais Eu vou lá provocar a Laurin É, Laurin 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 Laurin, você tá aí? O que é, Benjamin? Você tá preparada pra gente começar da brincadeira do sim? Ai, Benjamin, você tava falando sério mesmo? É claro que eu tava falando sério, Laurin Porque eu tô falando super sério Ai, tá bom Depois a gente vê isso daí Tá Podemos começar amanhã Ai, tá, Benjamin Não enche Tá, agora eu vou no banheiro Porque eu jogo demais Eu preciso fazer um xizinho É, porque eu tomei muito refrigerante Ah, deixa eu ver se não tem ninguém no banheiro Será que tem alguém aqui? Tem alguém aí? Ah, não tem ninguém não Ih, ah Quem é você? Oi, menino Quem é você mesmo? Ah, eu sou Eu sou o dono dessa casa, ué Quem é você? Como que Você deve ser empregada por causa dessa roupa Ah, sim Você acertou muito E você é bonito igual seu pai É bonito? Eu sou Eu sou uma criança, sabia? Tá, eu não quero mais usar o banheiro Acho que eu vou Vou voltar ali, tá? Depois eu volto Não, 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 não Eu preciso ir Eu vou no outro banheiro Porque eu tô muito apertado Tchau, dona não sei o que Nem sei teu nome Como que é teu nome? Ah, me chamo do que você quiser Tá, 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 tá Dona empregada Tchau, 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 tchau pra você Misericrentes Ela tá dando em cima de mim A empregada Ela não sabe que eu sou de menor, não? Que mulher mais maluca Eu vou voltar a jogar meu Fortnite Bela, 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 Bela Ai, meu Deus do céu Você encontrou ela? Não, ainda não encontrei Eu procurei pela casa inteira E não achei essa mulher Ai, meu Deus Tá, a gente pode perguntar pros gêmeos Tá Se eles não viram ela Eles devem ter visto alguma coisa Eu não sei Vamos perguntar Tá Tá, vou perguntar pra Lauryn primeiro É Lauryn, Lauryn Cheve O que? Vem aqui O que que foi? Tá escutando isso? Isso, me beija com o rapaz Não, e aqui dentro Peraí É a voz dela Você até que é bem quente, hein? Que? Luquinhas, Bela Eu não acredito que os dois estão aí Dentro do meu banheiro Fazendo sabedores o quê? Calma, calma, calma Calma, calma Ai, meu Deus, eu não acredito Então agora a gente vai ter que entrar aí agora e falar com eles Não, 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 agora não, Bela Como assim agora não? Pode ser um momento constrangedor É constrangedor Você acha mesmo? Não, Bela, vamos falar com eles depois Vamos falar com eles depois Ah, então, beleza Você que se vira então com essa situação Porque eu não quero mais saber dessa mulher Calma, meu amor Tá, tá bom, tá bom Não, você que conversa com ela depois Eu vou subir pro quarto e vou trocar de roupa Vou tomar um banho Será que eu vou fazer? Ai, meu Deus Não acredito que o Luquinhas tá fazendo isso Ai, a gente não devia ter confiado na palavra dele Porque eu sei que ele é cheio das namoradinhas E tá namorando a empregada também Ai, eu vou esperar eles aqui pra ver Ai, que raiva, que raiva Isso não devia ter acontecido Eu vou deitar aqui e vou esperar eles Olha só, gatinha Volta aqui pra mim Gata Senhorita, nós temos que conversar Mas o que é isso aqui embaixo? Você tá demitida Dá um fora da minha casa agora Música Música Música